O aumento nos investimentos foi impulsionado pelo consumo de máquinas e equipamentos que cresceu 11,72% no segundo trimestre deste ano em comparação com o primeiro. Segundo o IPEA, esse crescimento foi influenciado pelo bom desempenho da produção doméstica no segundo trimestre dos chamados bens de capital, que são máquinas usadas pela indústria, e pelo forte crescimento da importação registrado em junho. Para este professor, os números são um bom sinal para a economia. Junto com outros sinais que a gente tem acompanhado, já é mais um reforço para poder mostrar, de fato, provavelmente nós estamos retomando um caminho de crescimento. Quer dizer, provavelmente a crise econômica deverá estar seguindo seus últimos passos. A construção civil registrou crescimento de 0,5% no segundo trimestre deste ano. O aumento nos investimentos deve refletir no Produto Interno Bruto de 2016, o PIB, que é a soma de todas as riquezas do país no período de um ano. Quando você espera uma retomada do crescimento econômico, o que significa, em uma das bases, você aumentar o investimento para aumentar a produção, significa que isso vai repercutir no número do PIB no final do ano. O quanto vai ser esse PIB é ainda muito difícil dizer, mas, pela minha percepção, nós estamos hoje enxergando uma situação que é mais favorável do que o que nós estávamos enxergando no início deste ano. Então, vamos lá.